E o Ministério da Saúde lança hoje a campanha Outubro Rosa. A ação é um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também a prevenção da doença. A cerimônia terá a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.